Do meu lado, a assistente social Catarine Cipião. Catarine, como funciona o BPC? O BPC funciona aqui na Secretaria de Assistência Social. O que é o BPC? O BPC significa Benefício de Prestação Continuada. É um salário mínimo que vem do Fundo Nacional de Assistência Social, que é garantido por uma lei, Lei 8.742, de 93. Esse benefício é destinado ao idoso, a partir de 65 anos, que nunca contribuiu com previdência, não conseguiu aposentar. E para a pessoa com deficiência, seja criança, seja adulto, seja a deficiência física ou psicológica, os dois. Aí o que acontece? O motivo dessa reunião aqui hoje na Secretaria de Assistência com os agentes de saúde do município é porque o BPC, hoje, ele é ligado ao cadastro único. Todo e qualquer benefício que venha da assistência social, que provém a benefício do Fundo Nacional de Assistência, os beneficiários, as famílias, precisam estar cadastradas no cadastro único, que é o cadastro da família. Que é esse mesmo cadastro, onde a pessoa faz para receber um Bolsa Família, para ter uma diminuição de uma conta de energia, para ter o passe livre para o idoso viajar de graça, fazer viagem interestadual, e hoje, para receber o benefício. Então, o que acontece? Se essas pessoas com deficiência, esses idosos que recebem este BPC, o que vai diferir o BPC da aposentadoria? O BPC, ele não tem décimo terceiro, e a aposentadoria tem. O BPC, ele vem do Fundo Nacional de Assistência Social, o valor, o recurso que é passado para as pessoas. E a aposentadoria vem da Previdência Social. E outra, o BPC, além de não ter o décimo terceiro, ele não pode fazer pensão, e ele não dá direito à pessoa fazer o empréstimo. Se a pessoa for casada, a pessoa não dá, digamos, se a pessoa vier a falecer, o seu dependente não fica resguardado com nenhum benefício, o benefício se encerra junto com a pessoa. Certo? Então, o objetivo dessa reunião é estar esclarecendo para os agentes de saúde, para que eles vejam dentro de suas áreas essas pessoas com deficiência, esse idoso que está inativo na base de dados, ou seja, que não procurou a Secretaria de Assistência para fazer o cadastro único, para que essas pessoas sejam avisadas e nos procurem para que nós possamos atualizar no cadastro único e essas pessoas não percam os seus benefícios. Que não vier, isso não é só aqui em Poção de Pedras, é no Brasil inteiro, se as pessoas não vierem às Secretarias de Assistência, aos CRAs, dependendo da localidade onde mora, essa pessoa, quando for em janeiro, ela vai estar com o seu benefício suspenso. Então, nós no município, gestores municipais, nós não objetivamos que isso aconteça, pelo contrário, nós queremos que toda e qualquer pessoa que se enquadre dentro dos critérios do BPC e que receba esse benefício, que ele continue recebendo e não haja essa suspensão. Catarine, então, isso é o que ocorrerá caso as pessoas não compareçam para atualizar o cadastro. Hoje a reunião acontece, neste momento, com os agentes de saúde, é importante a colaboração, eles vão levar as informações até as comunidades. Sim, eles já estão saindo daqui com uma lista de pessoas que recebem esse benefício e que até agora não procuraram a Secretaria de Assistência para fazer o seu cadastro. Então, nós estamos vendo pessoalmente, caso por caso, tem pessoas que têm um responsável, às vezes esse responsável já faleceu, a gente precisa ver uma outra pessoa para ser o responsável, para que essa pessoa não fique desassistida, nem de benefício, nem de cuidados. Então, é pensando nisso, nessa melhoria da qualidade de vida, na continuidade desses benefícios, que nós estamos fazendo essa reunião, esse trabalho hoje. Obrigado pelos esclarecimentos.